Coleiro enfermado não presta, isso e muito mais hoje aqui no canal Wagner dos Coleiros Existe um mito que coleiro enfermado não presta, mas precisamos entender se realmente isso é realidade ou se é mais um mito aí no nosso meio, tá? Então bora primeiro entender o contexto, tá? Primeiro entender as nossas aulas Se a gente entender um princípio básico, o que é? As aves que criamos são aves canoras, tá? Aves canoras cantam para quê? Eis a questão Para que que um pavão abre as penas? Se exibe para a fêmea Para que a casa larga? Para que que as aves canoras se exibem no canto, no gogó para cativar a fêmea, para a casa larga? Aí acontece que a sua ave vai aumentar o ritmo, vai aumentar a disposição Vai estar cantando mais, vai cantar mais alto, vai cantar melhor, vai cantar mais bonito Porque para cativar, chamar a atenção da fêmea, simples Entendemos, pegamos o manejo agora Só que a gente se esquece disso às vezes E dá muita fêmea para o goleiro Pensando que dando muita fêmea para o goleiro O goleiro vai cantar mais, vai cantar mais a verca, vai cantar, não sei o que Vai pegar mais tempo e tá errado O manejo bom de fêmea é aquele ó Cheirinho, cheirinho do namoro Cheirinho, ó Hum, namorinho à distância Eu te ensino aqui, ó Eu vou deixar o link do vídeo aqui, ó No card, eu nem sei de que lado que é Então um dos dois lados vai aparecer um card com o namoro ideal para o goleiro E também vou deixar aqui na hora que terminar o vídeo Então nem grila nisso aí, bora continuar aqui Para você deixar o seu goleiro no ponto Você não precisa deixar o seu goleiro 24 horas por dia Porque senão ele vai casar com a fêmea E se ele tiver fêmea demais, ele vai fixar o território Aí o goleiro fica pregueiro Eita, olha só E aí você maneja o Wagner dos coleiros, parceiro Você só aprende isso aqui, brother Só aprende aqui, tá Se você der muita fêmea, muita fêmea, muita fêmea Seu goleiro vai passar de fêmea E o que é passar de fêmea se não só cantar no preguinho dele Só vai ser bom o seu goleiro É o melhor goleiro do mundo, cara Não estamos falando disso É o melhor goleiro do mundo Aqui, ó No preguinho dele No do outro, não O goleiro, ele vai cantar muito para a fêmea dele Agora se o seu goleiro não estiver enfermado até o talo ali, ó 24 horas por dia, entochado, olhando a fêmea Pegando a fêmea na mesma gaiola E naquele casamento Aí o seu goleiro vai ser o melhor Sabe na onde? Cantando na rua, cantando na baderna, cantando no torneio Por quê? Porque ele precisa perpetuar a espécie Ele precisa cantar para acasalar com a fêmea Porque se ele não cantar, ele não vai acasalar Pegou a sacada, parceiro? Então, devemos fazer o quê? Cheirinho da fêmea Não quer dizer que o seu goleiro vai sentir o cheiro da fêmea Quer dizer que, ó Namorinho à distância, tá? Ó Aquele namorinho Namoralzinha Aquele romance Só love Esse é o manejo Porque aí o seu goleiro vai Cantar Cantar Não vai ter muito contato com a fêmea Então ele não vai querer saber disso aqui, ó De parede, de prego Ele vai querer saber de cantar, meu filho Não vai defender só um território Que é o dele Onde ele chegar Ele vai precisar cativar a fêmea Porque se você tiver um goleiro Que tem muita fêmea Muita fêmea mesmo Ele vai chegar no torneio E vai ficar brigando Se o seu goleiro tem muita fêmea Ele vai chegar na baderna E vai ficar brigando Hum Se você passar do ponto de fêmea no seu goleiro Ele vai chegar na rua E não vai cantar É simples Ah, meu A minha fêmea já está garantida A menos para que eu vou cantar Quando ele está com muita fêmea Acontece dele perder Aquela agressividade em território alheio Mas no prego dele É o melhor, tá? No prego dele ninguém bate Porque se chegar no prego dele aqui, ó Na paredinha dele Ah, meu amor Aí você arrumou a entrega Aí o outro coleiro cheba Aí o outro coleiro chia Ele não Porque o valentão está no prego Está na área Agora chegou no torneio Ah, para que eu vou cantar aqui, meu? Meu coleirinho? Para quê? Para quê? Se a gente entender o motivo principal Da nossa ave cantar Que é cativar a fêmea A gente vai entender que não precisamos exagerar Exageros, tá? Coleiro com fêmea? Presta sim, tá? Papacapinho enfermado? Presta sim Na medida certa Pegou? Esse é o charme Você instigar a sua ave a cantar Não travar ele totalmente E o bicho ficar ali Só vai cantar No preguinho dele, filho Só no preguinho dele Agora vamos ver se ele vai cantar na rua Se ele vai cantar no território de outro A gente já sabe De muitas datas aí Que não é bem por aí A gente precisa ter um equilíbrio Beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal E o manejinho de fêmea aparecendo, ó O clima do amor aparecendo aqui na telinha